Muito bem, meus caros elipsianos, audiência da TV Leste, nossa audiência do YouTube da Univaldo TV, pessoal do Spotify e das outras plataformas de podcast, sejam bem-vindos a mais uma edição do Elipse Podcast. Estamos em muitos lugares, hein? É o que você falou, eu até me perdi. Nós somos basicamente onipresentes, cara, na mídia. Rapaz, em Nova Iorque, em Manhattan, só fala disso. Exatamente. E hoje nós estamos com moral, viu, Jackson? Nós estamos com dois presidentes na mesa, na verdade, por enquanto, nós estamos com um presidente na mesa, mas o segundo vai chegar em breve. Nós estamos com o nosso convidado, Jackson Lemos. O Jackson, além de ser um amigo de longa data, secretário municipal de planejamento, CEO da 324, agência de publicidade. CEO. E presidente da Associação Comercial de Valadares. A partir do momento que a gente recebe um CEO, zeramos a vida. É, né? Olha o tanto de cargos que o cara tem, ó. E o nosso outro presidente está chegando aí, a gente está aguardando, é nosso chefe, né? É, o presida. Hoje é o presida. Hoje vai ser comportado, assim. É, eu fiz até pauta, né? Eu fiz pauta. Vai mostrar que é organizado. Parece que eu não conheço. Eu vou falar tudo com o Romulo quando ele chegar. E aí é o doutor Romulo, o presidente da FPF, da Fundação Pessoal, vai falar qual vai estar com a gente, está vindo do consultório, né? A gente sabe que a agenda de médico é sempre publicada, mas daqui a pouco está aqui com a gente. E aí a gente sabe que quem acompanha o Elipse sabe que a gente sempre fala que a uma hora a gente vai, né? Ser demitido, né? Então hoje é o dia, a prova final. Ou é aumento ou é demissão. É uma coisa ou outra. Hoje é a prova final. E aí, só para não esquecer, dá aquele joinha, compartilha com a turma para aumentar a audiência, né? Dá uma moral lá para a Univali TV e segue o YouTube lá para receber os conteúdos que a Univali está produzindo. E seja bem-vindo a mais um episódio. Jackson, seja bem-vindo, meu amigo. Um prazer recebê-lo. Rapaz, o prazer é todo meu. Muito obrigado. Retornar à casa que eu passei longos cinco anos aqui estudando, né? Nesses mesmos estúdios, né? Então, passa um filmezinho na cabeça. Esse equipamento está nas suas costas aí, Jackson. É da sua época. É. Aprendi nele. Aí você viu que eu não sei muita coisa. E a pauta? Qual que é a pauta, Diogo? Nós vamos falar da Espoleste, né? Nós estamos com o Jackson aqui hoje. Como, apesar de ter esse tanto de cargo, hoje a gente está com o Jackson. Como presidente da Associação Comercial e organizador da Espoleste, é a maior feira de negócio do Leste Mineiro. É bom que é isso. É um coringa, né? Porque você pode chamar ele como presidente de alguma coisa, como CEO. A gente vai, como participante do colegiado do curso, a gente vai chamar... O Jackson foi demitido do colegiado. Foi demitido, rapaz. Ele mandou eu embora do colegiado e eu participei de todas as reuniões que ele fez. E eu tenho um tanto de coisa para fazer uns questionamentos ainda. Ele ficou chateado, me bloqueou no WhatsApp. Chance zero. Ele me demitiu pelo WhatsApp. Olha o Jackson, acabou aqui, agora eu vou colocar outro. Tá ótimo. Mas é rodízio, né? Eu sei disso, é brincadeira. Mas o Jackson é meu amigo de longa data, a gente tem uma história juntos e não é um romance, tá? É uma história de parceria. Eu conheci ele de longas datas. E espero que, inclusive, a gente não fale de coisas pessoais, porque... É, porque você sai perdendo muito, né? Espoleste. Aí pode fazer um outro programa só de coisas pessoais. Cinco horas a gente sai daqui hoje, né? Ô Jackson, mas então, Espoleste, né? A gente... É muita coisa legal para falar da Espoleste. Como presidente da Associação Comercial, há algum tempo, eu acho que a Espoleste é uma das coisas que marca a sua gestão pelo belo trabalho que você tem feito de revitalizar essa feira que é tão importante para os negócios da nossa região. A feira que estava parada, né? É, inclusive, eu acho que ficou alguns anos sem acontecer. Então, assim, é bacana a gente receber para falar disso, principalmente com o que a gente tem de histórico aqui. Eu peguei algumas informações para a gente enaltecer essa feira, mas queria me escutar do C, né? Assim, é uma feira que acontece desde 1985, não com esse nome Espoleste, né? Era Expo Inc, que era uma exposição industrial e comercial, acontecia no Parque de Exposição. Treze anos depois, vira Espoleste, já organizada pela Associação Comercial. Se eu não me engano, o presidente, na época, era o Ivo. Ivo de Itássia. E em 2002, curioso, já que se falou aqui nos bastidores da parceria de longa data da Associação Comercial com a Universidade, né? Desde a época do MIT. E em 2002, a Associação participa diretamente da construção do Unicentro, né? Que foi construído justamente para receber a Espoleste. E, legal, a gente está falando disso hoje, porque fazem 20 anos, né? Da primeira Espoleste no Unicentro. Legal. Então, é uma data marcante, inclusive, para o Unicentro, essa feira desse ano. Fala para a gente como é que está o planejamento da feira, a expectativa, como é que está sendo. Acho que nosso presidente chegou, hein? Está lá do outro lado. Presidente, seja bem-vindo. Chega mais. Presidente, está chegando. Vou contando um pouquinho da história. Na verdade, tudo isso começou com a Expo Inc, né? Lá, a Expo Inc era realizada lá na União Ruralista, no Parque de Exposições. Mas era... O presidente, seja bem-vindo, presidente. Ô, presidente, seja bem-vindo. Pode deixar. Nós começamos agora, presidente. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo da sua casa. Sente-se em casa. Presidente, você só perdeu as amenidades. Mas eu estou falando aqui do histórico da... A parte brava começa agora. É, agora. Você viu a voz do presidente, ô Alexandre, na hora que ele entrou no microfone, rapaz? O cara tem que trabalhar aqui na rádio, viu? Você viu? É, o nosso locutor, aí. O Alê. Multifacetário, rapaz. Microfone. É, só pediu o Alê para dar um pulo aqui, para colocar o microfone do presidente aqui certinho. Beleza, estou chegando. Ele vai vir aqui para poder... Mas acho que o Jacques pode ir contando para a gente aí essa história. Mas a Expo Inc era... Primeiro, presidente, seja bem-vindo, viu? Na sua casa. Obrigado. Na nossa casa. Na nossa casa. Inclusive, doutor Rom, nós estamos falando aqui que hoje nós estamos com dois presidentes na mesa. Que hoje é o teste final, né? Ou a gente ganha aumento ou a gente vai demitido. Ah, eu acho que demitido é uma boa coisa. Chega para cá, presidente, para você aparecer naquela filmagem. Agora, na verdade, é o seguinte. Nós temos a Expo Inc, ela começou realmente, era uma feira comercial e industrial, dentro da Expo Agro. Aí passou lá, esses longos 13 anos, lá dentro e aí depois virou Expo Leste, que foi lá dentro também. Mudou-se a cara, ficou, fez uma exposição fora da Expo Agro, mas dentro da União Ruralista. É, me parece que na época mudou até a data, né? Saiu do meio do ano, foi para setembro. Porque tinha uma dificuldade, porque quando as pessoas iam para a Expo Agro, quando ia de manhã, fazia negócio. Mas a Expo Inc só funcionava à noite. E quando as pessoas iam à noite, elas queriam o quê? Show. Elas não queriam conversar sobre negócio. Então, e aí viu-se essa necessidade e trocou. Aí fez essa mudança, aí ficou um tempo lá. Depois veio a construção, que fazem 20 anos. Nós estamos falando, Dr. Romulo, que é bacana essa Expo Leste no Unicentro esse ano, que marca 20 anos da primeira Expo Leste no Unicentro e da construção do Unicentro, né? Sim. Então, marcante, assim. Você sabe que foi batendo o concreto do piso e montando o negócio, né? Foi fazendo o teto. E eu lembro que na época eu era estudante, né? Eu era o primeiro ano de faculdade, então eu acompanhei lá o processo. Você também era estudante na época, então... 20 anos já, Dr. Romulo? 20 anos. Nossa, a vida não é fácil, não. Mas aí teve a primeira Expo Leste lá. Nós estamos aí 20 anos. No meio desse processo todo, ela ficou parada antes de ser presidente da Associação Comercial. Ela ficou quatro anos parada. Aí eu assumi, inclusive o Dr. Romulo também é diretor lá da Associação Comercial. Nós assumimos, fizemos a primeira Expo Leste. Fizemos duas, 2018 e 2019. Aí veio a pandemia. 2020 e 2021 parado pela pandemia, voltando agora em 2022. Esse aí é mais ou menos o histórico. A curiosidade que eu fiquei, assim, quando você foi falando, Jackson, é justamente assim, essa queda na pandemia deve ter sido bem, assim, por 2019 eu fui, a gente levava os alunos, né? Pra fazer trabalho de fotografia lá. 2018, a gente viu movimentação. Quando vem a pandemia, assim, como que é? Dá uma frustrada, assim? Já tava sendo vendido, né, Jackson? Eu lembro que a gente se encontrou, eu ainda tava lá na JPP, a gente se encontrou, estive lá na loja com o seu irmão, que tava trabalhando lá como representante vendendo os estandes. Já tava com os estandes fechados, né? Na verdade é o seguinte, quando você termina uma feira, você planeja já a próxima. Não pode esperar, né, Dr. Romulo, as coisas acontecerem. Aí nós vendemos a Espolest 2020 praticamente o grosso todo. E veio a pandemia e nós tivemos que adiar a Espolest. Já adiamos primeiro pra setembro, não teve jeito, adiamos pra maio do outro ano, não teve jeito. E aí nós estamos fazendo agora 22. Tem duas coisas boas. A boa é que todo mundo que fechou não cancelou, só dois que cancelaram, que foi uma agência de viagem que teve impacto muito profundo e um negócio de intercâmbio, fecharam. Os outros ficaram todos. E aí só que hoje eu tô produzindo uma feira com o valor que eu cobrei em 19, só que hoje o que eu comprava em 20, eu não compro hoje, hoje é duplicado, triplicado e aí a vida que segue. Mas nós estamos fazendo porque a feira, ela tá no calendário do município, do estado e ele tá no calendário oficial de eventos do Brasil. É uma feira já consolidada, né, multissetorial. E a gente não pode deixar de fazer, porque ela é parte do comércio, né. Eu falo isso muito, 85% do PIB vem do comércio e do serviço. Então a gente tem que potencializar isso. E o serviço é uma fonte inesgotável de trabalho. Porque você pega o polo da educação, que nós estamos aqui na Univário. O polo da educação e o polo da saúde, que o doutor Romo representa os dois, são os dois polos mais importantes da cidade. Se a gente também não começa a mostrar o que a gente tem de melhor e não começa a promover essas coisas, quem tá de fora, às vezes passa aqui e vai pra Belo Horizonte. Às vezes passa aqui e vai pra outros lugares. Ou sai daqui e vai pra Vitória. Só que se você pegar daqui em Belo Horizonte, daqui hoje Vitória da Conquista, antes era Salvador. Mas se você pegar daqui a Vitória, qual é a cidade pola do tamanho de Valadares, um comércio pujante, serviço e que tem tudo? Eu costumava dizer um tempo atrás, nós tínhamos cinco ressonâncias magnéticas funcionando em Valadares. As pessoas vão dizer, mas sim, tem cidade aí que não tem uma, né doutor? Então assim, isso é muito importante. Uma feira como essa tenha a intenção de mostrar tudo que nós temos de bom na nossa cidade e fomentar. Olha, não sabia disso. Nós construímos uma casa lá em 45 dias. Eu acho legal ela acontecer dentro da universidade, porque assim, a universidade, né doutor, recebe alunos. Eu, por exemplo, sou de Baixo Guandu, e aí vocês estão falando, é legal que no começo estava falando que era o Ivo antes, né? E eu sou de fora, e essas figuras pra mim são só nomes, né? Porque eu vim pra cá em 2005, estudei, depois eu voltei. Então acaba que o evento... Eu vou deixar o doutor Romulo responder, e eu falo, eu tenho um primo que eu não conheço de Baixo Guandu. Será que eu sei? Pode ser, porque aí aquela conversa nossa de antes já começa a valer mais, mas a gente vai chegar lá. E aí, a gente tem esses nomes expandem, né? Tipo assim, estão lá em Baixo Guandu, em Morese, expandem. A galera sabe o que é Espoleste, Atrelo, o nome da Univali. E aí, doutor, primeiro seja bem-vindo ao nosso papo. Obrigado. Seria legal... Obrigado e desculpa mesmo. Ah, que isso, tranquilo. Tá em casa. Não tem problema. O único aqui que podia atrasar os únicos eram vocês dois, né? Eu e eu tínhamos que tá aqui no horário. Vocês tínhamos que tá aqui no horário esperando. Exatamente. Qual que é a importância pra universidade, pra fundação, de ter um evento desse acontecendo aqui dentro? Muito grande, na verdade, sim. Obrigado pelo convite de estar aqui, né? Prazer estar com vocês, prazer estar com o Jackson. Prazer estar com as pessoas da nossa casa, né? É muito legal estar aqui nesse programa. A Espoleste é um evento sensacional, porque é uma oportunidade da cidade mostrar muitas coisas que ela tem de bom, né? E como o Jacques bem falou, nosso principal componente do PIB, além do agronegócio, é prestação de serviço. Então, é comércio, é saúde, é educação, né? E a Espoleste, ela consegue mostrar exatamente isso, né? O que nós temos de melhor no comércio, temos de melhor na saúde, na prestação de serviço. E estar dentro da Univale é muito importante, porque essa é a função da Univale. A função da Univale é cuidar da comunidade. A função da Univale é preparar as pessoas pra bem servir a comunidade. E se tem uma amostra daquilo que a cidade faz de melhor, nada mais adequado que ela esteja dentro do ambiente onde se formam as pessoas pra fazer o melhor. Eu costumo dizer, e já falei, sim, em oportunidade pública, não tem nenhum lugar dessa cidade que não tenha alguém formado na Univale. Não tem nenhum comércio, nenhum consultório, nenhum hospital, nenhum departamento público, nenhuma empresa privada. Não tem nenhum lugar nessa cidade que não tenha alguém formado na Univale. Então, todo o serviço, todo o comércio, todo o PIB de Valadares, tem sempre alguém da Univale produzindo esse PIB. Então, nenhum lugar é mais adequado pra Espoleste do que aqui, dentro do espaço da Univale. Eu costumo dizer assim, eu ouvi o doutor Rom falar isso pela primeira vez, foi perto da minha aposta, ele falou isso, em qualquer lugar que você for nessa cidade, tem alguém da Univale. Falei isso num pronunciamento na Câmara Municipal, nos 50 anos da fundação. E, coincidentemente, nesse evento, o presidente da Câmara era a igreja da Univale e o prefeito é a igreja da Univale. Então, falei, inclusive aqui, o prefeito e o presidente da Câmara são a igreja da Univale. Nossa, é verdade, Flamengo. Mas, assim, se você pegar essa fala do homem, ela é tão profunda e tão importante, porque as pessoas não veem. Eu fico muito chateado, e aí eu fico chateado como entusiasta da cidade, né? Eu não sou valadarinha, se eu fico pra cá, sou valadarinha de coração mesmo, de opção e de escolha. Meu pai resolveu mudar de Vitória, falou assim, eu sou de Conselheiro Pena, nasci em Conselheiro Pena, perto de vocês. E aí, ele escolheu valadar, ele veio pra cá. E, engraçado, que naquela época, um fato curioso, meu pai falou assim, não, vou pra lá, que lá tem TV Leste. Porque a TV Leste era Globo, né? Onde tem Globo era uma coisa. Mas, assim, e hoje eu sou um profissional de comunicação, né? Então, as coisas, como link as coisas. Mas o que eu... Seu pai via além do tempo. É, pois é. Meu pai é sensacional. Leve esse menino pra um lugar onde vai fazer sucesso. Mas, assim, Valadares é uma cidade que as pessoas não têm ideia do que ela é. Não têm ideia do que ela fatura. Não têm ideia do que ela gera. Eu vejo muita gente falando aí, ah, porque Valadares não tem oportunidade. Aqui não tem oportunidade. Tem muitas oportunidades. Agora, é preciso qualificar. Aí tá aí a Univali. As pessoas têm que entender que tem um período da vida que você precisa qualificar. Precisa estudar. Eu, quando eu vim pra Univali, eu já tinha agência de publicidade, propaganda. Mas eu falei assim, não, peraí. Eu tenho que acrescer tudo que eu aprendi aqui na prática com a teoria e juntar isso pra que eu seja um profissional melhor. Porque não adianta eu ficar só lá na prática. Então, a qualificação é uma coisa importante. Coisas básicas. Valadares, na pandemia, em relação a outras cidades, perdeu pouco. Nós perdemos. O comércio ficou parado menos tempos do que outros lugares. O comércio girou. Você não viu, assim, todos nós perdemos. Mas nós não tivemos um prejuízo igual o BH teve. Porque o nosso comércio, isso que o doutor Rom falou, é verdade. Aí, quando você pega a construção da cidade, como ela aconteceu, e você vai pegar a história de como aconteceu a Univali, que chegou até hoje, a Univali, a Fundação Percival Facar, as histórias se confundem. Porque o objetivo nosso é desenvolver a nossa cidade. E a gente tem uma síndrome do cachorro vira-lato, que a gente fala mal da cidade. E nós somos muito bons. Nós temos uma saúde que não deixa desejar nada pra Belo Horizonte. O cara vai pra Belo Horizonte porque, às vezes, ele quer, se sente, e aí pode ir. Mas ele tem tudo aqui. Uma universidade desse porte que nós temos. Qual é a cidade que tem uma universidade desse porte, com campos dessa forma? E são 30 mil egressos. Nós estamos falando de uma população de... Baixo do Andor. Nós estamos falando de uma população que tem um pouco menos de 300 mil. ou, se eu não me engano, a previsão do IBGE 287. Nós estamos falando de mais de 10% da população. Não. E outra coisa, falando de pesquisa, falando de qualificação, de profissionalização, de uma busca melhor para a sua cidade. Tudo que a Univali produz fica aqui. Aí eu vou falar do ponto de vista comercial. A Univali... De repente, você pode melhorar os números, porque eu falo isso sempre. A Univali injeta, anualmente, no nosso comércio, 90 milhões de reais. Você sabe o que é isso para uma empresa desse tamanho? Isso é muita coisa. Então, a Univali é nosso xodó, nosso... A gente fica super satisfeito. Aí você pega outras empresas, igual a Unimed, coloca 200 milhões na cidade. Aí você vai formando. Por que nós somos isso? Aí, o povo fala mal da cidade. Eu fico puto. Você também fica, né, Rom? Eu fico mesmo. Aí você pega assim, em plena pandemia. Ah, eu quero montar uma loja na Israel Pinheiro. Vou aproveitar a pandemia e colocar uma loja. Quem saiu da Israel Pinheiro? Quem saiu da Marechal Floriano? Quem saiu dos 421 mil metros quadrados de loja céu aberto? Ninguém. Não sai, porque é lá que vende. Aí você vai em outra cidade. Aí eu falo mais. Qual é a cidade, tirando a capital, que tem 421 mil metros quadrados de loja céu aberto? Aí isso foi quando, em 2017, que eu tomei posse, eu falei esse número, todo mundo olhava assim para mim. Esse cara está doido. Aí eu lembro o ator falou assim, não, é isso não, Jaco. De onde você tira isso? Eu fui medir. Não, não tem 421, não. Tem 422 mil metros quadrados de loja céu aberto. Que pega José Luiz Nalgueira, vai até Abarão do Rio Branco, pega Marechal e vai até Afonso Pena. É isso. Nem coloquei Dom Pedro II, porque essas coisas vieram depois. Entendeu? Então, assim, é muito bom. Muito bom. Voltando à pauta, que a gente saiu um pouquinho, mas voltando à pauta, é muito bom estar dentro da Univalho. Porque a Univalho é parte importante do processo do crescimento dessa cidade. Então, igual ele fala, todo lugar que vai tem um egresso. E dá um orgulho para a gente saber que a Univalho é a grande fomentadora de profissionais qualificados. Então, você chega lá na minha agência, quantos é egressos que tem daqui? Você chega lá na prefeitura, toda hora você esbarra até com o prefeito. Entendeu? Que é egressos daqui. Você vai na câmara, tem vários. Você vai em qualquer comércio desse lugar que eu falei aqui, tem egressos da Univalho. Você vai no hospital... É tipo uma via de mão dupla, assim. Porque, às vezes, a Univalho até dá um desafogo, né? Por exemplo. Porque aqui tem muita coisa que você faz aqui dentro. Atendimento dentário, tem hospital veterinário. Então, tipo assim, talvez a pessoa mora aqui perto, ela consegue vir aqui na Univalho, resolver um problema. Isso aí é a outra cidade. Você falou de baixo bandou. Aí tem outra cidade, né? Que é considerando pena. Que é os mais de 50 mil atendimentos que ela faz anualmente, gratuitamente, né? Então, assim, a Univalho é... Na verdade, esses números de atendimento, de prestação de serviço, se a gente for falar dos números que a Univalho preenche nessa prestação de serviço, você vai ver que em muitos aspectos nós somos mais importantes que a própria prefeitura. Porque, por exemplo, o que nós investimos em filantropia anualmente é uma vez e meia o orçamento anual da Secretaria Municipal de Ação Social. Ou seja, nós cuidamos de ação social em valor financeiro. Não estou falando de importância ou de extensão mais do que a própria prefeitura. Hoje, o número de atendimentos de pacientes odontológicos gratuito é maior do que o atendimento no CEL, que é o Centro Especializado de Odontologia da Prefeitura. Legal. Ou seja, nós atendemos mais pacientes de odontologia do que o poder público. Isso tudo gratuito e de boa qualidade. Então, se essa questão de prestação de serviço da Univalho é enorme e é maravilhosa. E essa nossa natureza comunitária é o que associa a universidade à Espoleste. Então, isso é legal demais. E essa que é o bacana da Espoleste estar aqui dentro, que é uma forma das duas se mostrarem. A universidade mostrar para a cidade a potencialidade dela e as inúmeras coisas que ela tem para oferecer à comunidade e a própria comunidade usar o espaço da Univalho para também se mostrar. Isso é legal demais. As duas usam o mesmo espaço para se mostrar e também para sinalizar a importância que elas têm de estar sempre juntas. Nós cuidamos da comunidade, mas é muito importante a comunidade entender que nós somos uma entidade comunitária, nós pertencemos a ela. Então, ela também tem que cuidar de nós. Exatamente. Muito legal. Hoje, Axel, esse ano a feira vai ter 223 estantes. Não sei se aumentou de lá para cá, parece que tinha dois ou três disponíveis ainda. 151 empresas. Sua expectativa é de 60 mil pessoas passar pela feira nesses dias. Acho que a expectativa é a mesma que ser do público de 2019, que é um público gigantesco. Nós estamos falando de 60 mil pessoas. Nós estamos falando de um terço, não. Um quarto da cidade, aumentando a população um pouquinho, é um número de visitantes considerável. O que o visitante pode esperar da feira para esse ano? Na verdade, a Spolest, ela é planejada em estandes modulares de 9 metros quadrados. Então, a gente modulou lá dentro do espaço dos 6 mil metros quadrados interno, 243 estandes. E aí, por que tem 151? Ah, Jacques, tem 243 estandes, por que tem 151 empresas? É porque tem empresas que compram duas, você sabe como funciona. Tem empresas que compram três, e aí elas vão juntando os módulos para ficar um estande maior e melhor. A Univine mesmo tem um estande maior lá. Então, o que é isso? É mais ou menos o que vem acontecendo. Nós temos 151 empresas prontas para mostrar o que há de mais moderno. Nós vamos ter carro elétrico, nós vamos ter lançamento de produtos para energia fotofotáica com mais qualidade. Nós vamos ter um lançamento na casa, na Expo Casa, de eletrodomésticos, de luxo. Nós temos, lá tem tanta coisa, que tem coisa que a gente nem sabe estar lá. Porque as pessoas levem isso, a gente só descobre durante a feira as novidades. A Univine vai estar lá mostrando todos esses números. Então, a gente tem o automotivo, nós temos a parte da saúde, nós temos a parte do serviço, nós temos educação, nós temos comércio, nós temos os bancos, nós temos instituição, as cooperativas. E aí nós temos uma miscelânea, porque nós somos uma feira multissetorial. O público foi o mês de 2019 que a gente está esperando, por causa da pandemia, a gente reduziu um pouco a expectativa de público. Mas eu acredito que nós vamos bater o recorde aí. E outra coisa que nós queremos bater é os 30 milhões de negócios, porque a feira tem esse viés de negócio. Então, assim, eu quero que a Univine vai para lá, para ela apresentar e fechar novas turmas. É lógico que tem um período, mas ela já vai incentivando. O vestibular está aberto. Está aberto, então. Então, já vendei a inscrição lá dentro. As inscrições a gente vai pôr no link aqui. Muito bem. E eu vou dizer uma coisa para você, que a gente fala na cooperativa e é a mesma coisa. Se você tem uma padaria e produz pão, você não vai comer pão de outro padeiro. Não é verdade? Você não vai comprar pão de outro, você vai comer aqui. E essa universidade aqui é sua, você só não sabe, mas ela é sua. Tem gente da comunidade aqui dentro. Então, só escolha outra universidade se não tiver o curso aqui dentro. Ou se você não conseguir, na hora que você for fazer o vestibular, que faz vários, não conseguir passar aqui. Mas se você conseguir, escolha aqui, porque aqui... É seu pão. É o seu pão e fica tudo aqui dentro. O lucro fica aqui dentro da cidade e não vai para fora. É engraçado porque que nós... Você estava falando dessa imagem que tem a cidade, que o pessoal fala mal e tal. A gente é... As pessoas são um pouco barristas, né? Tem lugares no Brasil que a galera, tipo assim, pega muito pesado no barrismo mesmo, que ajuda. Igual eu estava falando com o Manuel um dia que lá em Baixo Guandu eu faço muito isso. Aliás, você está comprando trem caro aí em Baixo Guandu, por que você não pede na internet? Porque eu quero ajudar o comércio local. Você tem um lugar em Baixo Guandu, 20 mil habitantes. Tem uma loja que só vende suplemento alimentar. Para aqueles caras que estão ali, assim, é muito difícil. Então, você tem um Whey Protein que é 200 reais. Enquanto na internet está 160, a pessoa paga 40 reais mais caro. Eu estou ajudando o comércio. Então, por que a gente tem essa dificuldade? Eu queria ter essa consciência dele, coletivo, mas eu sou pão. Eu gosto, assim. Eu gosto porque eu gosto de ver a cidade crescer, de ver o comércio. O Giacon brigou comigo, Bó, de ser uma vez um bozeiro. Eu gosto muito, eu gosto de ajudar. Eu gosto de ver crescendo, assim, eu acho muito legal. É, isso é importante mesmo. Eu também, quando volto para o mercado, eu sempre dou preferência a produtos que são fabricados aqui. Ainda que seja um pouquinho mais caro, a não ser que o preço seja proibitivo. Mas, ainda que seja um pouquinho mais caro, porque eu entendo que esse pouquinho mais caro que eu falo, que eu pago ali, retorna para mim em serviços, em outras coisas que a comunidade está ganhando. E essa questão da feira, da quantidade de pessoas da feira, ela cumpre também, assim como a Univale, esse caráter regional. Nós temos um caráter de cuidado da nossa região. Nós somos uma cidade polo. A Universidade Univale, ela é polo. Ela recebe alunos de muitas cidades vizinhas, até de outros estados. E a feira também. Nesse montão de gente que visita a feira, muita gente é de fora e vem para visitar a feira, que também é muito importante para a cidade se mostrar, não apenas a ela mesma, mas para as cidades vizinhas, né? É a forma de você vender o que você tem, porque muita gente de fora vem aqui. E essa questão da universidade, já que você falou bem, e é uma coisa importante que às vezes as pessoas nem sabem diferenciar. Quando eu vou escolher um lugar para estudar, quais cidades do tamanho da nossa que tem universidade? A maioria tem faculdade, tem centro universitário, que é muito diferente do ponto de vista de qualidade, principalmente faculdade. Centro universitário e universidade nem tanto, mas faculdade é muito diferente em qualidade de universidade. Quantas cidades do posto da nossa tem universidade? E quantas tem universidade da qualidade da Univale? Com a estrutura que a Univale tem, com a estrutura física, com a estrutura de corpo docente que a Univale tem? Então, sim, é fácil escolher. Às vezes nós é que não sabemos nos mostrar, porque ao se mostrar é fácil você escolher. Então, sim, a gente tem que usar mesmo as oportunidades com uma feira para a gente se mostrar, porque isso facilita a escolha das pessoas. E tem uma coisa que não é fácil, né? Porque quando você pega um coordenador de curso igual a você, está focado ali na qualidade do curso, na qualidade dos laboratórios e acaba perdendo um pouquinho o que você vai falar aqui, mas, por exemplo, eu fiz aqui comunicação e a única, nem a PUC na época tinha, nem sei se tem ainda, uma emissora de TV, que a gente podia fazer lá os nossos experimentos, nosso time de matéria, tinha que produzir programa, né? Tinha rádio, eu fazia programa de rádio aqui, tinha o jornal que a gente escrevia. Então, assim, aí você vai para a medicina, tem poucos que tem laboratório do porte que tem. Aí você vai para o odonto. Então, a universidade... A única universidade, eu acho, a única instituição de ensino superior, se eu não me engano, que tem um anatômico em Valadares, eu acho que é a Univar. É a Univar, sim. Eu acho que nenhum outro tem um anatômico. A gente tem aluno no terceiro período de publicidade e está com o programa TV Leste, a Glenn, que está aqui na agência, que já faz o programa para a televisão. É, e o que a universidade faz? É apresentar às pessoas as oportunidades que elas têm. Então, quando eu fiz a comunicação aqui, eu já conhecia todo esse processo, mas a maioria não conhecia. Então, o cara chega aqui, poxa, eu vou gravar para a rádio, minha voz vai sair lá e ele vai começar... Assim, essa experiência, ela é diferenciada. Sem dúvida. Então, assim, eu fico muito chateado de quem deixa de fazer aqui para fazer em outros lugares, porque não é diferente. Aqui o curso é muito melhor. Eu sou um grande incentivador... Nós três somos egressos, né? Eu sou um grande incentivador da escola da comunicação aqui e hoje está muito bem, não é porque eu estou na frente do meu amigo Manuel, não, mas a gente tem conversado. Antes de chegar até aqui, nós conversamos muito, ó, o que você acha? Não só comigo, mas com várias pessoas. Então, não deixe de conhecer a Univale, né? Não conhecer o que é bom. Agora, sobre a feira, é porque quando a gente começa a falar da Univale, tem tanta coisa para falar que a gente não quer parar. Não, você já está dizendo que todo mundo que for a Espoleste, primeiro instante, tem que visitar a Univale. Inclusive, ele está logo na entrada. Você chega assim, você vira à direita e você já vai ver a Univale. Por favor, visite a Univale. Ô, Jackson, você falou que, você estava falando das coisas que vão ter, você falou do carro elétrico, que eu até queria colocar, porque é legal, é uma novidade, né? Nós temos a Expo Noivas, que já acontece desde quando você retomou a feira, e a Expo Casa. É, a Expo Casa, a Expo Casa, tudo que há de mais moderno na Expo Casa, tem lá, vai ser muito bacana. Naquela época que você entra e fala assim, eu queria... É, eu queria uma casa assim, é. É muito legal. Eu entro lá toda vez e falo, eu também quero isso. E a gente tem como novidade esse ano a Expo Car, né? Que você já começa, inclusive, com grandes parceiros. Então, Toyota, Jeep, Fiat, Kaoa, Cherry, Ford, Mason Trucks, Volkswagen Ônibus, Trevis, Equipamentos e Nova Máquina, John Deere. Então, assim, você viu que eu fiz o seu dever de casa? Minha pauta. Você viu que ele quis mostrar para o home que fez o dever de casa. Ele tem uma memória boa demais, lembrando tudo, você viu? Lembrando tudo. Mas você tem com... Começando o Expo Car, já com grandes parceiros, como é que... É, na verdade, a gente sempre tinha a área de automotivos. Aí tinha dois ou três que vinha, mas esse ano, rapaz, o trem veio todo mundo. E esse ano eu estou realizando alguns sonhos. Porque quando a gente faz, eu falo assim, eu queria ter trator lá dentro, eu queria ver trator dentro da feira. É um negócio... Vai ter trator, né? Em 2012, nós levamos aquele micro-ônibus. Vai ter ônibus lá, vai ter caminhão, que era outra coisa que eu queria ter. Porque é muito... A feira tem que crescer. Realmente, se não tivesse a pandemia, nós estaríamos em outros estados. A ideia é que cada vez mais ela atingir todos os setores. Eu cheguei a pensar em fazer um leilão aqui dentro, só para você ter ideia do tanto que... Inclusive, na época, tinha a área lá que hoje não tem mais, que hoje é o Bosque da Figueira, não é isso? Que é o bairro novo aqui, o loteamento da Univar. Cheguei a pensar, já sei até onde que eu vou pôr os boizinhos aqui. Mas, assim, porque a gente tem que pensar nisso. Não é confrontar com a União Oralista, não, que ela tem todos os predicados para isso. Mas é para dizer a nossa diversidade e, cada vez mais, falar mais sobre isso. Entendeu? Você falou que uma das suas metas, além de ter a meta de 60 mil pessoas, é superar o faturamento, faturamento não, os negócios feitos, o valor em negócios. E aí, assim, esse recorde vem sendo quebrado. Não é só quebrar desse ano para o ano passado. E a pautinha ajuda, tá? 2012, 10 milhões. 2012, 10 milhões. 2018, 22 milhões. 2019, 30 milhões. Qual que vai ser... Aqui nós vamos fazer o que eu quero saber se é o palpite. Qual que é o palpite para 2022? 35 milhões. E eu quero emendar a minha curiosidade, assim, como que isso é medida? Não, pois é. Como que faz a medição, assim? Como que você chega no valor? Você sabe que isso é uma coisa que, quando a gente fala, tem gente que vira a cara assim... Tipo, esse negócio é tipo aqueles eventos, é polícia militar, fala que é X, o organizador 2X. Mas eu falo todos aí para você. 2012. 2012, nós levamos uma feira do Imóveis e tinha outras coisas lá. Só uma construtora, que ela está lá, que é a construtora Massa, ela tinha dois empreendimentos de pequeno porte, mas que tinha 24 apartamentos de um lado e 24 no outro. Dava 48 os dois empreendimentos. Que eram dois blocos cada empreendimento. Ela veio para cá porque no mês seguinte ia ter o feirão da Caixa. Ela fez esses empreendimentos para a Caixa. Só que nós lançamos aqui o nosso feirão de imóveis e eles vieram aqui, doutor Romo, só sobrou duas unidades para lá, para o feirão. E ela chegou lá já com tudo vendido. Então, só isso já levou quase os seis milhões na época. Os outros quatro milhões foi carro, uma série de outras coisas. E aí, depois que nós fizemos essa virada, em 2012, eu procurei o Ivo em 2012, eu disse, o Ivo, em 2012, nós fizemos dez milhões, eu quero fazer mais. E aí que é a parceria. Eu chamei o Ivo, o Ivo veio para cá. O Ivo traz a Secred para cá com todo o sistema de aprovação de crédito ali, online. Então, se você vier aqui comprar igual em 2010, aí eu vou falar os outros anos. Em 2018, vendeu nove ônibus. O cara de ônibus veio em 2018, foi impressionante. Veio por causa do Carlinho da categoria, que comprou ônibus com ele e veio por causa dele. Quando chegou aqui, colocou um stand lá, só tipo assim, vou agradar meu cliente. Ele deu nove ônibus dentro da feira. Então, a feira, ela é uma feira de negócios. Você for lá, tem isso, 2019. Em 2019, só de energia fotovoltaica, foram quase dez milhões de negócios. E tudo comprovado, porque a Secred emprestou grande parte dele e a outra foi a Crédito Rio Doce. Porque energia fotovoltaica, você compra financiado. Só isso. Aí você vai nos carros, não sei quanto. Você foi na Expo Noivo, quase dois milhões de negócios. Aí você vai juntando e tudo comprovado. A maioria dos negócios é feito pela Secred, porque ela financia. Eu ia te perguntar isso. Ela é a maior fomentadora. Essa parceria com a Secred, ela se mantém para a feira desse ano. E a ideia é que ela seja uma viabilizadora dos negócios, a partir de financiamento. Como que é essa parceria? Quem estiver vindo fazer negócio na feira, o que pode esperar dessa parceria com a Secred? Vamos imaginar assim, você é um estudante. Vou citar o seu negócio para dizer um negócio que não tem nada a ver. Mas vou te falar um. Você é estudante da Univale, está estudando aqui. Você quer financiar o curso, você vai lá na Secred e fala assim, eu sou estudante, eu estudo Medicina Univale, não estou aguentando pagar, eu preciso financiar. Ele vai financiar para você. É lógico, dentro dos parâmetros, ela vai ter que ver. Ah, quero comprar energia fotovoltaica. Ela vai financiar para você. Faça o cadastro na hora, analisa o crédito e beleza. Quero trocar de carro. Ela vai financiar para você. E aí na feira, ela vai estar com uma condição especial para esse financiamento. Nós queremos vender a casa que nós construímos lá. Só para você ter ideia que nós estamos preparados. Nós queremos vender a casa. É só você vir que nós vamos te vender. É, quando você fala assim, Jackson, desse evento, dessa magnitude assim, doutor, como que é assim para a fundação? É, porque já é um costume, né? De 2019, a Univale já recebia. Qual que é a preparação que a fundação tem que fazer, a Univale, para receber um evento desse tamanho, assim, dar um trabalhinho ali nos bastidores? Como é que é? Sim. E eu queria até, antes de responder, lembrar, assim, tem fatos que são interessantes, né? Faz 20 anos a feira aqui no Unicentro, na Univale. O Ivo é o presidente da Secred, o Ivo Tarsas. E o Ivo foi a pessoa que construiu a Unicentro. É, na época ele era tanto do conselho diretor da Univale, da fundação, e também era membro da diretoria da Associação Comercial. Era o presidente. Ele é o presidente, né? É, ele ficou encarregado de cuidar da obra. Quer dizer, inclusive ele tem fotos da construção, ele veio aqui pessoalmente para acompanhar a obra, né? Então, sim, ele participa da... Ele fala os dias, acho que são 147 dias construídos. É, ele participou da construção do Unicentro, participou da construção da Espoleste, esse tempo todo, e está aí hoje como um principal patrocinador da Espoleste, incentivador e patrocinador. E nós temos já que, na época, era aluno da Univale, e hoje é conselheiro, curador e presidente da Associação Comercial. Ou seja, você que está ouvindo aí pode ser o próximo presidente da Associação. E essa fala do Romulo é muito legal para mostrar o valor da instituição comunitária. Nós fazemos parte disso, né? O que eu queria dizer? Como que a Espoleste, ela, na verdade, é intricada entre a Associação Comercial e a Fundação, desde sempre, né? Sim. Desde quando se construiu o Unicentro. E todo ano, né, preparação para a Espoleste é uma preparação grande para nós também. Porque, na verdade, o ambiente é de responsabilidade da Fundação. Então, a gente tem que cuidar do Unicentro, tem que ajudar com o Corpo de Bombeiros, né? Atualizar o AVCB, limpeza, manutenção dos banheiros, muitos auxílios até na infraestrutura que a Associação Comercial precisa, limpeza. Então, essa é a parte da Fundação que tem que deixar o Unicentro em condições de receber esse grande evento que é a Espoleste. É claro que, para isso, nós precisamos de muita ajuda. A Prefeitura nos ajuda muito na limpeza mais grosseira, né, Jackson? Do estacionamento, que tem uma limpeza mais trabalhosa. Mas, assim, grande parte desse trabalho de estruturação, de limpeza, de cuidado, com o Unicentro, com o prédio, que é um prédio muito grande e, obviamente, dispendioso, é a Fundação. E a Univale também, ela participa da Espoleste. A Espoleste é um grande evento para a Univale. Porque é uma grande vitrine, é uma oportunidade também de se vender. E, gente, como eu estava falando dos valores, né, 30 milhões. Esse é o valor, na verdade, de negócios executados na Espoleste. O que a Espoleste traz de recurso é muito mais do que isso. Porque se imagina quantos negócios são tabulados na Espoleste e concretizados depois. Ele não entra nessa conta. Quantas pessoas vêm de fora para a Espoleste e consomem, então, na lanchonete, no hotel, no táxi. E isso é o turismo da Espoleste. É, dá uma forma de turismo. Então, quer dizer, isso também são recursos que vêm para a cidade em função da Espoleste. Só para exemplificar isso que você falou aí, eu descobri esse ano que, dos 30 milhões que nós vendemos lá, tem 2,5 milhões a mais que foi feito de negócio nos 30 dias posteriores. É, que se negocia aqui na Espoleste e concretiza depois. Para a Univale, é um grande momento de se mostrar, de captar lead, de fazer inscrição para o vestibular. Muitas leads são captadas na Espoleste. Então, muitos cursos são lançados na Espoleste. Nós já esperamos a Espoleste para lançar um curso novo, porque sabíamos que ali era um momento bom para lançar, que se dá todo e ia nos assistir. Esse ano é o Odonto Noturno. Já estou levando para lá, né, doutor? Odonto Noturno, essa é a nossa novidade. Dá para dar um spoiler de como vai ser nosso stand ali, o que a gente vai oferecer para o público, ou nós vamos deixar para ser surpresa? Surpresa, né? Surpresa é melhor. Surpresa é melhor, é sempre melhor. Eu sabia a resposta, mas é... Com certeza. Podemos tirar a expectativa. E falando de organização, tem muitos alunos que nos ouvem, nos assistem, que são publicitários, estão estudando, como é que é organizar isso, cara? Tipo, quanto tempo, essa coisa do stand, de que você vendeu o stand, como é que é isso, assim? Um ano, né, já? Ainda mais que você tem... Você está dos dois lados, né? Você tem a agência, você já entende isso, você está lá... Tipo assim, como que é essa... Estrela é meio doido, sabe? Isso aí... O mais curioso é que o Jacques, como agência, não atende a Espoleste. Ele tem uma agência ou outra que atende a Espoleste. Você tem, tipo, uma expertise que te ajuda nisso e te ajuda nessa organização? Como é que é esse... A verdade é que a feira é muito importante para a cidade, mas é muito difícil de fazer. Na verdade, você tem que ter coragem para fazer, né? Igual, assim, ninguém sabe, mas ser presidente da associação, eu não ganho um centavo nisso. Como compra ser presidente da fundação, Pescival Voacóia, eu não ganho um centavo para isso. Então, aqui tem pessoas, e aí tem as diretorias nossas, tem o Conselho do Romulo, e assim também as outras entidades, CDFs de Comércio, são pessoas que querem o bem da cidade. Pessoas que, lá atrás, nos deram essa responsabilidade, né, Romulo? Se você pegar, assim, homens que passaram pela associação comercial e hoje deixaram legados que a gente está tomando conta para eles. O próprio Ivo, né? É, então, a Espolete, o Ivo fez lá, a Unival começou com o Meet, né, uma discussão. A Asecred, que hoje é a nossa patrocinadora, nasceu dentro da associação. E aí você me pergunta, como organizar isso? Isso é o seguinte, isso tem que ser feito. Então, qualquer um que vai assumir a associação comercial, ele tem que ter a responsabilidade de fazer. Porque os nossos antepassados planejaram e deixaram para ser feito. Então, a gente tem que pegar. Não é fácil, mas é um planejamento de um ano, né? Por exemplo, nessa aqui eu já estou pensando na próxima. Então, a gente já está vendo como que eu vou vender a próxima. Eu quero os 35 milhões, primeiro para entregar o resultado para eles e depois para eles falarem assim, não, meu espaço está fechado, o meu está fechado, o meu está fechado, entendeu? E aí a gente vai pensando. Então, tem fase. Primeira fase é a venda dos estandes, depois é a concepção da feira, e aí depois é a entrega, e aí depois recomeça todo o ciclo de novo. A verdade é essa. Uma novidade é que tem show, né? Há muito tempo, se eu não me engano, desde 2006 que não tinha esse evento pós. E isso não está escrito na minha palavra, isso aqui é o que eu lembrei, porque eu li no release. Parece que desde 2006, em 2006 teve uma boate que era... Uma análise. Ela acontecia pós, o evento pós. Depois que a feira fechava, rolava a boate, desde 2006 não tem mais, e esse ano tem o seu Jorge, né? Olha para você ver como é importante a história. A gente só fechou a parceria com o pessoal porque teve a boate. Porque se não estivesse lá, a gente tinha muita dúvida em fazer. Lógico que a gente é ousado, vamos pegar e vamos fazer. Mas a gente fechou essa parceria, a boate já teve lá. É um show, não é um show popular, é um show extremamente conceituado, né? É um show acústico que vai ser pós a feira. Então, assim, acabou a feira, é a mesma coisa. Aí começa o show. No último dia? Não, 21. Dia 21? É, um dia antes. O domingo é o último dia. Ah, é o sábado, né? Eu já tentei tirar o domingo, mas o povo não quer deixar, não. Eles querem fazer uns 35 milhões de negócios. É o último dia. E eu queria concluir também, que eu estava te falando do preparativo, né? Da fundação para a Espoleste. Uma coisa que tem que ficar, que eu acho que é muito importante, é relevante. Em todos os lugares, se tem centro de convenções, ou ele é público, ou é de uma empresa privada que vende esse espaço e é um negócio hoje altamente lucrativo. Aqui não, aqui a Espoleste usa um espaço comunitário. Esse espaço é da fundação. Ou seja, a fundação mantém esse espaço que não é fácil, que é dispendioso, e o principal objetivo dele é servir a cidade com a Espoleste. Quer dizer, então, a cidade não tem um centro de convenções público, né? E nem tem um centro de convenções particular que visa lucro. Então, eu acho que é muito importante. Se não fosse o Unicentro, não tinha Espoleste. Não teria espaço para Espoleste. Ou pelo menos não teria Espoleste na dimensão que ela é. Ah, vamos arrumar um outro lugar. Não, nós não temos um lugar como o Unicentro na cidade para uma feira. Então, sim, a fundação, ela é absolutamente fundamental para que tenha a feira. Por isso que esse centricamento de fundação e associação comercial, ela sempre foi muito importante. Se de repente não tem mais o centro comercial, não tem mais a Unicentro, nós não temos espaço na cidade. Infelizmente, nós não temos na cidade nenhum outro espaço para uma feira grande como nós temos a Espoleste. Não estão apropriando, a gente teria que usar lá o democrata e aí... É, ou se não... Não é o custo disso. Não lembro. Lá na União Ruralista, igual era feito, mas só que aí implica vários outros problemas, né? O centro de convenções foi feito para Espoleste, ele é planejado para isso. Na verdade, aquele ali é só um terço do tamanho dele, né? E na União Ruralista, os primeiros foram lá porque a feira era muito pequenininha. O espaço não cabe... é um terço do que é a feira hoje. Então, na verdade... São seis mil metros. Para o que é? Para uma feira de seis mil metros. É, para o que é? Não, seis mil metros de área coberta. Dez mil metros total. São dez mil metros total. Sem contar o estacionamento, né? Se contar o estacionamento e tudo, ali são quarenta mil metros. Então, quer dizer, na verdade, onde nós temos quarenta mil metros para disponibilizar para a comunidade? Não tem na cidade isso. E isso não é um empreendimento que é simples de se manter. É um empreendimento difícil de se manter, é a sua pergunta. Então, sim, mas é um investimento que a fundação entende que é fundamental. Porque é para a cidade. É para cumprir o nosso papel comunitário. É mais um investimento que nós fazemos para cumprir o nosso papel comunitário. Que legal. E é bonito ver, né? Eu falo porque em 2019 eu já estava como professor da Univalen levando os alunos. Vocês vão levar esse ano de novo, né? Com certeza. E em outros anos... Fala que lá tem um presidente bonito, viu? Quer ele tirar foto. É o da fundação que ele falou. Vamos levar o rapaz da rádio também? Vamos tirar a foto com os dois, que resolvem. Vamos pegar a pausa disso, não. A minha consciência perguntou se vai levar ele. Não, ele vai estar trabalhando. Desculpa, Alexandre, mas você vai ter que dar plantão. Vai ter que dar plantão. E aí, Manuel? Vamos dar nossos recadinhos finais. O papo está bom, né? Mas a agenda dos nossos presidentes é pesada. Dois presidentes. Aqui eu acho que primeiro é perguntar ao Jackson. O Jackson, quem quiser saber mais sobre a feira, onde procura informação, como que funciona, tem um canal. E se tiver mais stand à venda, quem quiser comprar stand... Graças a Deus, nós não temos stand à venda mais. Mas a feira vai acontecer de 18 a 22 de maio. Espero vocês lá. Está quase. A maioria dos expositores de convite estão todos distribuídos. Os expositores, a Univali tem convite. São 100 mil por expositor, não é isso? Não, nem isso tudo não, mas quem também precisar, nós vamos disponibilizar. Nós estamos acertando como que nós vamos disponibilizar. A ideia é que todo mundo que possa entrar na feira, sem custo nenhum. E os nossos canais são os canais da Associação Comercial, né? A CE Valadares, você acha tanto no Facebook quanto no Instagram e conta com a gente. Mas se você também estiver ouvindo aí e quiser, põe lá embaixo na mensagem, que o Manuel sabe me encontrar. E aí, doutor Romulo, qual que é a expectativa para a feira, a participação da Univali, a expectativa de negócios? Muito boa. Primeiro, obrigado por vocês terem me convidado. Desculpa por ter chegado atrasado. É sempre um prazer falar com vocês, eu quero participar outras vezes, entendeu? A gente vai ter um papo ainda. Nós temos muita coisa para pedir para a pedida. Eu já falei com o senhor que o nosso primeiro ao vivo já sabe que é o convidado. Olha a chantagem para conseguir o equipamento. Tem que comprar esse equipamento rapidinho. Então eu não vou ajudar não, eu achei que eu ia estar junto. Então eu vou estar junto com ele. Então fechou. Está fazendo compromisso na feira das câmeras. Com relação à feira, a nossa expectativa é muito boa. Nós temos muita coisa nova acontecendo, muita coisa boa acontecendo. Nós temos um curso novo para lançar agora, que é a odontologia noturna. Temos muito o que falar para a população de um curso novo nosso também, que é a medicina veterinária, da estruturação dele, dos hospitais que estão terminando, o hospital de pequenos animais que já está pronto, já servindo a comunidade. E o hospital de grandes animais que vai estar pronto agora no final de maio. Então nós temos muita coisa para comunicar à comunidade. E a feira, a Espoleste, é um excelente canal para a gente conversar com a comunidade. Para a gente se apresentar, para a gente se propagar. Isso é importante. Quem não comunica, se estrumbica, né? Então assim, a feira é muito boa e nós temos muita expectativa nela. Nós estamos trabalhando para ter um atendimento muito bom a todas as pessoas que forem lá, para acolher lead, para receber bem. É importante aqui aproveitar para convidar os nossos alunos todos para nos visitarem, todos os professores, todos os colaboradores irem lá nos visitar e prestigiar o estande da Univara, na Espoleste. Assim, prestigiar a Espoleste, ver os outros estandes. Mas a feira tem muita coisa boa para mostrar e a nossa expectativa é muito boa. Como é todo ano, a gente fica muito ansioso para chegar a Espoleste. Esse ano ainda tem um show zaço para a gente, né? Eu gosto demais do Sr. Jorge. Então acho que a expectativa da fundação é muito grande, da Univara é muito grande e minha, pessoalmente, é muito grande. Então estou bem feliz. A gente vai acompanhar tudo no arroba da Univara, arroba UnivaraGV. Porque você vai poder acompanhar a feira lá também no Instagram da Univara. E antes de terminar, Manoel, a gente sempre brinca que o sucesso está chegando e tal, que a gente vai para a Fazenda. Eu não quero ir para a Fazenda mais, não. Agora eu quero na hora do Faro. Na hora do Faro. Dança, gatinho. Ai, meu Deus. Não, vou lá, vou me inscrever, cara. Parabéns. Se você for, eu te pago cenzão. Vambora, então. O Alê, casa o Alê. Você casa, Alê? Se o Alê casar cenzão, eu vou. Cenzão. Eu vou com a camisa da Univara. Não, não, não. Não, faz isso não, mas que é mal o seu. Não. O Alê casar está de Vale do Faro. Eu também quero agradecer aqui a oportunidade. Sempre que quiser me ouvir aqui, eu tiver alguma coisa para contar, estou à disposição. Cafézinho bom que a gente faz aqui. Café bom, mas me fala do açúcar. E muito obrigado. E eu espero todos vocês lá. O café foi antes de eu chegar, então, né? Foi, foi. Mas está aqui. Mas está ali. Está quentinho. Está quentinho, está quentinho. Está quentinho, né, Jaco? É, eu estou vendo. Estou vendo. Depois eles querem ao vivo. Não tem jeito. Não trata o presidente bem. Eu quero agradecer. Muito obrigado. E, assim, é muito bom retornar a essa casa. A casa que eu tenho orgulho de pertencer. E de dizer que quem ainda não veio aqui precisa vir nessa cidade que se chama Univara. Legal. Beleza. Obrigado, Jaco. Obrigado, doutor Romney. E aí, os recadinhos de sempre, né? Curtir, compartilhar, seguir o YouTube da Univara TV. E lembrando também, Manuel, que a galera que está vendo na TV Leste, isso que você viu aqui é só um compilado da conversa que aconteceu lá no youtube.com.br. Univara TV, lá tem o papo estendido, né? Que a gente só trouxe um pouquinho do espaço que a gente tem aqui na TV. Mas se você quer ver o papo completo, vai lá no youtube.com.br. Univara TV. E é importante dizer aqui na frente do nosso presidente, né, que nós estamos naquela campanha que se chegar em 200 mil views, o aumento está garantido. 200 mil. Aumento de quê? De trabalho, né? Isso é verdade, né, doutor? Aumento de trabalho. Eu vou raspar a barba. É, o Elton prometeu, se chegar a 200 mil views, a gente vai fazer a barba ao vivo aqui. Vou fazer a barba ao vivo aqui, vou fazer a barba ao vivo aqui. Tem uns sete anos. Mas você acha que todo mundo quer ver isso? Eu acho que não, mas a gente precisa... É por isso que a gente está prometendo que 200 mil views... Não, mas vai chegar a 200 mil views só de sacanagem. Manda o link pra mim, pra quem pode divulgar. É isso, gente. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência e até a próxima.